Fernandinho. Calma, cara. Não, não, só um pouquinho. Não, não, só um pouquinho. Ih, seu treino. Eu bati, eu tô indo. Aí eu fiz... Hernandinho. Pra vir aqui depois... Não, não, gente, eu não falei. Vocês não deixaram falar. Não tem árbitro nenhum, isso é uma dica boa. Podia ter. Tem árbitro, são famosos em grenar, não sei. Fica essa crítica de vocês. Que nem o Frank. Que Frank? Te encoxou no tanque. Fala, molecada jovem. Último Enigmas desta temporada. E hoje vamos ter um Clássico Grenal. Ao meu lado, Lelê Bortolás. É o último, Nelê. Nesse formato. É o último? De jogadores, times, jornalistas, a gente vai... Ah, nesse formato. Nesse formato. Mas o Enigmas vai seguir com outra roupagem. E por isso, montamos times. E qual foi a melhor dupla de Inter aqui no prédio que tu tinha pra escolher? É a minha. Vini Moura. Vini Moura! Isso, até porque a hora que a gente grava o Potter já foi. O Vaguinho não dá, né? O Potter, impossível. E o Rafa, como isso que escreveu hoje. Não, não dá. Vai com o Vaga, vai com o Vaga. Vamos com o Vaga. Não, não, eu tenho Hans, que é quem tava na redação porque o César não pintou. Não, não dá. Vamos te reserva o Potter e vamos fazer... Como é que é seu mandado? O treinador tá te apoiando. Eu sou que nem o Renato, cara. Tu apoia quem tá jogando. Tu é o Gustavo Lunes do jogo. Espero que seja assim, né? Vamos pra cima deles. Não, o Hans é o Soteudo. Por quê? Pelo tamanho. Mas antes da gente começar essa disputa aqui, a gente reforça o convite sempre pra que você dê um likezinho aqui embaixo, compartilhe, inscreva-se no canal, ativa a sinetinha e vambora. Ah, eu não falava coisa, né, Olivia? O que que foi? Como essa aqui é uma disputa Grenal, os Enigmas de hoje vão ser especial Grenal! Nas manhãs de domingo, esperando o Grenal! Eu não sei o que você quer. Caralho, 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 caralho. Puta que pariu. O que você quer? Fala. Ali é o presente. Dá. Dá? Dando pra alguém. O que que a moça tá fazendo, Hans? Lendo. Lendo. Lê. Dá, lê. Sangrinho da Alessandro! Uau! Eu falei que é muito doente pra galera. É muito doente, cara. Genial isso aí, Ronaldo. Muito bom essa. Boa zero do Grêmio! Boa! Da Alessandro. Ah, eu tava indo no Grêmio é Ricardo Gomes. Algum Gomes, assim. Mas tu viu, né? Os filhos sempre lembram do pai, né? É, em inglês eu lembro. Foi muito rápido, né? Eu esqueci, mano. É isso aí, né? Ah, eu só tenho retardado. Pera aí, cara. Ah, deixa eu ver aqui. A criança doente. Tá difícil, saca. Nossa, o que que é aquilo aí? Eu sou o Rui, ele lendo uma revista. Confesso que eu tô tentando entender o que que é o último ainda. É uma abelha, cara. É uma abelha. Abelha no favo ali daquele de novo. Mendo ali o mel. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta, cara. É da... Ah, então... Ah, não. Ah, cara. Vocês combinaram, não é possível. Não, não. Não, não. Se o Léo errar, o que acontece? Ponto pra errar? Cara, isso é muita doença. É. Isso é muita doença. O garotinho com o negócio ali eu não entendi. Mas eu entendi o Lé... Qual é o... O ali é o Rui. Qual é o barulhinho que a abelha faz? Alain Ruiz. Alain Ruiz. André Catimba. Pariu! O André Catimba, sabe quem foi companheiro do André Catimba? O Maradona era amigo do André Catimba. O que é isso? Isso é tu? Então é o Magrão. 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 Os caras são muito doentes, cara. Porra, o nome de caras. É o Neumar. Neumar. 3 a 2. Como assim? Quem é o narrador? É o Dandã? Aí tem meio Dandã. Só Dandã. Ué. É o outro dia. Eu tô fora do meu rádio, cara. Eu tô muito breve com essas coisas. O que é aquela ali na pompa, cara? Como é o nome desse cara aí? É, é Rubén Aguirre. É, pode ser o nome dele. O que é o último ali? O último lá. O Tchonga. Eu não sei quem é. Eu não sei o nome desse cara. Não, é que pode ser o personagem. Pô, é o professor Girafari. O Girafari. O Girafari, o Girafari. Não, isso sim, mas pode ser o... O professor. O retaculações, pode ser um romântico. O que é ali, cara? No fim ali, meu. É um on. É um on de... Não, mas aquele ali é um... Tipo um... Esse é um peixe que eu não sei se é um toro. É, eu não sei também o que é. Cara, isso é muita doença. Esse aqui, esse aqui é o ápice da doença. Tem a ver com o Grenal. Esse cara jogou no Grêmio, jogou nenhum. Pô, ele apitou o jogo. Ele pode ter apitado também. O Grenal, ele pode ter apitado. Grenal, cara. Ele apitou. Foi apitado o Grenal. Não tem árvore. Não tem árvore. Só uma dica boa. Podia ter. Tem árvore. Que nem o Frank. Que Frank? Que te encolchou no tanque. Tá muito ruim. Quem tá vendo agora, ele tá meio puto com a gente. Vamos na dica. Vamos na dica pra não meter. Vamos no dica. O nome do personagem não importa. O que importa é o bordão do personagem. Então... Não. Vai. Tá, tá, tá. Isso, Tyson. É por isso que o quadro tá se encerrando. Eu tô muito velho pra esse quadro, cara. 4x3. Pô. Tô maluco. Vai. Hora, tá? Bárbara. Ai, cara. Se eu tô batendo sabe, é o que que sabe? Não, cara, é... Er-nã-n-dinho. Fernandinho. Calma, cara. Não, não, só um pouquinho, um pouquinho. Não, não, só um pouquinho. Evou? Ih, tem um treta no granadão! Eu bati, eu tô indo, aí eu fiz... Er-nã-n-dinho, pra vir aqui depois... Não, não, gente, eu não falei. Vocês não deixaram falar. Eu morava no caminho. Não, eu tava dizendo, eu ouvi. Por exemplo, eu comecei e falei... Tá, 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 tá. Não, solta aqui. Então já pode chegar agora, se vocês baterem e ficarem na dúvida, eu bato e falo, é isso? Sim. Não era só. É que eu ia deixar ele esperar. É. É que se eu errar, o ponto é de vocês. Não, não, não. É que se eu errar, o ponto é de vocês. Não, não. Não é que ele falou Er-nã-dinho. Ficou silêncio? Não, não, ficou silêncio. Bota no replay. É que não tem nada que... Não, gente. Só um pouquinho, vamos ouvir da gerente. Atenção. Tava explicando. E aí, ele falou... O erna, ele falou, Er-nandinho. Ah, ele tava explicando. Ele, eu, 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 eu... Ele tava explicando o que... O ernan-dinho. Ah, ele tava na dúvida. Ah, é o fernandinho, ele te. É, fernandinho. Tipo, ele falou... Ele ficou com o lã. Não, não, a gente tirou o E. O ernan-dinho faz parte da posição. Aí o lã faz parte da... O ernan-dinho faz a parte da parte dele. Ernan-dinho é o jogador. Isquece o Hernando? Não. Nã, porra. Tô mandando o Hernando. Você quer esquecer o passado de você? Não tem! Até gera uma dúvida no quadro. Eu achei que impugnar também. Eu apertei. O momento que eu apertei, se eu acertar, o ponto é mesmo. Se eu errar é de vocês. Eu apertar... Não, não. Mas se eu errar é o ponto de... Se eu errar, o ponto é de vocês. Não, eu falei assim, ó. Do R pra lá, Hernandinho. Hernandinho, foi isso que eu falei. Apareceu a tua resposta. Então, se vocês me mostrarem que tem um Hernandinho na história da dupla Grenal, aí vocês levam o ponto. Eu não lembro do Hernandinho. Cinco minutinhos no sol. Eu não lembro do Hernandinho? Não, Hernandinho. Existe o Hernando e o Fernandinho. Grenal do fim do mundo. Vamos lá. O que aconteceu? Vamos ver a direção do fim. Eu tô muito velho pra esse filme. Vamos lá a direção. Então não valeu. Eu não sei quem é esse cara aí. Que pariu. Me dói falar ele. Que ele fez mal pro Grêmio. Quem é ele? O Fabiano. É que, por exemplo, eu não faço a mínima ideia de ganhar essa coisa. Genial. Eu não faço a mínima ideia de ganhar essa coisa. Eu ia falar que era o Léo. Um Léo. Um Léo com cabelo, sabe? Eu penso piadas tão erradas. O que é esse cara? Olha quem é esse maluco, cara. Puta, ele é do Coisa, cara. Bah, eu sei. Ah. A piada é boa. Eu acho que eu já entendi. Só que esse cara aí, eu tô... Minha visão tá horrível mesmo. Não sei quem é esse cara. Esse maluco, eu acho que ele é de Big Brother. Não é de Big Brother? Não. Não é de Big Brother? É que tu falou que a foto tá ruim. Tá bem ruim a foto. Os quatro não mataram. Tá bem ruim a foto. Os quatro não mataram. Aqui é um jogador muito conhecido e vocês não mataram. Tá ruim? Tá ruim. Dá a posição dele só que já ajuda o balanço. Ele é meia. Meia. Ele é bem famoso. Porra. Não muito, mas ele é bem famoso. Não é muito, mas ele é bem famoso. Ele jogou no Juventude também. O jogador eu matei já. O jogador eu matei já. O jogador eu matei. Mas é que tem o nome ali. Fala o jogador aí. Vai, cara. Arrisca pra vocês tão ganhando, né? O jogador do Hugo. É um jogador do Hugo. Tá, Hugo. Ah, Hugo. Tá, mas eu... O que é Hugo? É o meu? Hugo. Tá ruim a foto. O cara... Olha só. Vai. O cara jogou o Granal, vale ele tá ali. Não, ele é representativo. É representativo. Ele jogou no Grêmio ou no Ita? Cara, você falou que o Hugo jogou no Grêmio. O Grêmio não jogou. Não, não. É que não é o Hugo. É que eu vou te falar. Se fosse a foto do Hugo, não tinha muita graça. Não, mas é o Hugo. Pois é. Tá, mas é o Hugo. Não é o Hugo. Não é o Hugo o jogador. Não vai ser o Hugo, né? Não é tipo que ela bota a foto de um cara na TV. Tem que bater. Nenhum de vocês não bateu ainda. Mas não matei. Não sei. Não batia que eu não matei. Tá, então eu vou pela lógica. Vai. A camisa deve ser do León do México e é o Hugo de León. É isso aí. Boa, boa, boa. É muito boa, muito boa. É um Hugo de León. Requeão no 1. Vícaro León. Não, o Hugo da um palco assim. Isso, cara. Já vai. É pra acabar um quadro difícil. Ah, agora já acabou com o quadro. Puff. Caralhão, pô. Eu admito que eu sou um doente mental. É muito doente mental essa? É muito doente. É muito doente. Caralho, com o meu nome do maluco. Fala pra todos o que eu falei. Falaram que era maravilhoso. Ué, cara. Ué. Paulo Paixão. Boa, 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 muito bom, muito bom. Paulo, porra, ganhou. Muito bem. Pô, que gol. É um Paulo baixinho. É um Paulo baixinho. Volta aqui que eu falei que ele ia ser o Gustavo Nunes. Ele fez tua vitória. Aí, ó. Mais gol que o Boé é. Ah, agora, né, pô. Depois dessa aí, só acabando com esse quadro, né, cara? E trazendo ele de volta no novo formato. Vem o novo formato do quadro aí, você em breve vai acompanhar aqui nas redes. Doou Bola nas Costas no YouTube. Se inscreve, compartilha, dissemina esse conteúdo. Mas não põe o final, porque senão as pessoas não vão ver. É, não, é. Compaixão. Ganhamos, né? O Grêmio ganhou mais uma vez. Obrigado, viu? É, o Grêmio é super normal. Porque isso vale que é. Finalmente eu com o Grêmio que o Grêmio tá esperando. Parabéns a gente. Valeu, grande abraço. Tem que nem o título de Enigma que eles ganham.